Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é quinta-feira, vou iniciar mais um vlog pra vocês e hoje eu estou indo para um lugar que você já estava com saudade de eu gravar que é para o centro vou comprar algumas coisinhas lá, vou ver se eu encontro o que eu preciso, não é mesmo? porque assim, quando a gente vai pra comprar, a gente não acha nada quando a gente só vai pra olhar, a gente acha um monte de coisa linda e barata então vamos torcer para que eu consiga achar e hoje à noite a gente vai em um restaurante também comemorar o aniversário da minha sogra hoje ela faz anos, não sei quantos anos ela está fazendo eu acho que é 53, é na faixa dos 50 aí, a gente vai descobrir à noite vamos ver se eu acho algum presentinho pra ela também então é isso, chega de enrolar, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo bom, vamos lá, cheguei na primeira loja e eu estou procurando roupa que tapa esse sutiã aqui, ó porque eu ainda não fui liberada a usar só na parte da noite eu tenho um retorno com o médico dia 16, aí ele vai me falar se eu vou poder só usar só à noite, não deixa a hora, gente porque ele é muito feio tipo, pra poder usar mostrando, sabe? aí eu peguei dois vestidos que eram os únicos que tinham aqui nessa loja que esconde o sutiã ai, caindo aqui eu vou provar e mostro pra vocês como ficou no corpo o primeiro vestido foi esse, eu já não gostei ficou muito estranho não sei se ele ficou grande, não sei o que é ficou assim, ó me sentindo uma capa de busão não gostei apesar que ele esconde sutiã, né? mas aí eu não vou usar esse aqui dá saindo 45 reais e esse outro, então, parece que eu peguei um lençol e coloquei ai, gente, olha isso ficou muito... eu acho bonito nas pessoas em mim, no caso nota zero ficou muito feio ficou muito largão, ó não gostei esse aqui dá 160 então, vamos para outra loja primeira loja não deu certo bom, cheguei na segunda loja e já gostei deste macacão olha que lindo ó, o sutiã aqui está aparecendo mas eu tenho um sutiã que é o outro cirúrgico que ele é um pouco mais aqui embaixo assim, ó mas mesmo assim dá para usar com isso aqui, ó dá para usar só tipo um broche mas, gente, olha que lindo o tamanho ficou bom, ó nossa, achei muito lindo esse macacão aí aqui atrás faz um laço tá vendo? aqui atrás dá para ver melhor ó faz um laço aqui nossa, achei muito lindo ficou certinho, ó e super confortável eu acho esse aqui é o tamanho M ainda eu acho que está saindo 70, 80 reais aí eu vou levar esse aqui gostei muito bonito mas na câmera não está mostrando que é bonito na câmera está estranho mas que ele está tipo um pouquinho largo, né mas eu só pedi para minha mãe apertar aqui, ó que esse aqui era o último último modelo última estampa último tudo ó, gente na verdade esse macacão está saindo 90 reais ó, achei tão bonito só que ele está rasgado bem aqui perto do zíper será que dá para costurar? acho que sim, né é só 90 reais mas eu achei tão lindo ainda mais nesse cascalordão acho que eu vou levar usar com uma sandália beige nossa, deve ficar muito lindo só ele eu já achei bonito é que na câmera não mostra, gente mas no corpo ficou muito bonito acho que eu vou levar e levo para minha mãe arrumar porque é difícil eu achar macacão assim longo que fique um tamanho bom e limpo se eu cortar tanto agora o segundo é esse daqui, ó eu achei muito lindo também tipo assim a estampa é mais ou menos mas ó, o jeito que ele ficou no corpo, ó sim eu gostei, ó ficou certinho aqui embaixo da perna, ó acho que esse aqui tá saindo 50 ó e esse macacão aqui macaquinho, né que eu provei tá saindo 60 reais, ó não queria focar focou e é o tamanho G acho que eu vou levar esse daqui, ó esse outro vestido aqui eu não gostei ele tampa o sutiã e tudo mais mas ficou estranho no corpo, ó ficou reto já não tem cintura uma coisa que me deixa reta não dá certo não sei parece que, ó você coloca tipo esse laço que tem aqui laço não ai, como chama? essa fita e você puxa ele eu acho que é tipo assim, ó pra usar, tá vendo? mas eu não gostei não esse aqui tá saindo 50 esse vestido então acho que eu vou levar vai ser esse tem mais modelos mais modelo não tem mais igual esse daqui então eu vou andar em outras lojas caso eu não acho nenhum macaquinho eu volto aqui e pego ele mas por enquanto eu vou levar esse daqui, ó porque esse aqui é o último vai que eu deixo ali em espera e alguém compra esse aqui eu sei que tem acho que uns 10 ainda mas esse aqui não vamos com o celular que é mais fácil ó, peguei duas calçadinhas pro Vinicius tá saindo os R$39,90 vamos ver se vai ficar boa as duas é, né é parecido ou é a mesma não sei eita, caiu minha blusa peguei duas blusas básicas tá saindo acho que R$15 uma preta e uma branca que é uma cor, né que foi quase musa em seguida aparecendo uma calça de mulher, né olha que 42 pequeno era que eu tava ah não, é masculina a calça é masculina ó, então eu tava na decisão entre essa e essa aí eu achei essa agora que é o mesmo valor achei linda ela só não é tão apertada quanto essas mas é apertada comparada às outras aí eu preciso escolher entre essa e essa agora porque essa aqui eu vou levar achei muito linda terceira loja vou falar segunda terceira loja agora já são R$1,15 R$1,18 quer dizer e eu já tô morrendo de fome então só vou provar aqui na Marisa e já vou almoçar achei a blusa que eu queria faz muito tempo gente eu amo essas blusas eu usei ela no frio no calor é cardigan então preço assim um pouquinho, né antes eu pagava R$1,50 mas vale a pena porque eu uso muito tipo muito mesmo entendeu e eu perdi uma minha e a outra tá toda rasgada que eu acho tanto que eu uso aí nem compensa costurar porque tá tipo muito rasgada e eu tenho ela faz muito tempo e aí eu nem vou provar porque eu sei que vai ficar bom e achei esse macaquinho aqui a coisa mais linda hum acabei de ver que ele é transparente mas ele tá na promoção por R$56 só que o número 42 é o último vamos ver como vai ficar já mostro olha se tivesse meu número com certeza eu levava ele ficou muito largo quer dizer e eu apertei bem o cinto ele ficou assim olha isso aí eu subi assim e puxei o cinto opa aqui ó pra trás mas mesmo a minha mãe apertando acho que não vai ficar legal mas se tivesse meu número com certeza eu ia levar eu amo rosa lindo achando que lindo ai antes de almoçar vim aqui no correio tem coisinhas vamos ver o que que é e aqui ó deu bem sacola nossa eu tô muito fome vou retirar e já vou lá no restaurante e mostro pra vocês o que que eu vou comer gente eu lascou olha o tamanho da caixa o que que eu faço agora miou minhas compras e é pesado ainda pra ajudar ai que ódio era pra ter vindo aqui no correio por último né que ai dei um jeito na caixa levei lá no serviço da minha irmã vocês perguntaram o que que ela tá trabalhando e ela é vendedora numa loja onde vende roupas tudo de criança minhas primas trabalham lá também ai eu passei lá pedi pra guardar lá no estoque eu só vou almoçar e já já vou pra casa nem vai dar pra comprar mais nada e é isso gente vou ter que ir no mcdonald's que o lugar que eu ia já fechou agora já é duas e meia o lugar fechava as duas esse é o almoço a sua maniça olha aqui nessas lojas de xingilingo e um beijo pãozinha também ai eu amo essas lojas gente ai olha essa bolsa aqui foi 25 reais achei bonitinho talvez era pra imitar o G da Gucci favorita sim, pra te passar aonde? na soya ai achei dois acho que dá 120 reais vamos ver como vai ficar no corpo dois macacões pantacor e esse vestidinho aqui ó que era o último olha 39,99 vamos ver como vai ficar no corpo ele é de manga longa ó o vestido ficou largo porque é 40 e aqui atrás não tô conseguindo fechar porque ele fecha tipo um colar aqui assim ó e se eu apertar aqui assim o vestido ó na cintura e fica assim porque eu tô todo errado peraí fica assim ó gostei hein peraí tá todo torto o meu peito tô conseguindo mostrar pra vocês e apertando aqui atrás ó essa cor tá mais ou menos assim tá vendo hum acho que gostei do vestido usar com aquela minha bota que é até aqui assim ó de veludo dessa cor nossa vai ficar muito lindo eu acho né aí a hora que veste fica ridículo mas vai ficar muito legal e agora será que eu levo ou não é que o botão aqui tá estourado ó botão não o negócio de prender quer ver vou tirar o vestido pra mostrar pra vocês mal gostei 39,90 gostei já já chegou frio assim eu espero né mas dá pra usar porque eu tenho bastante cor de coisa pra poder usar tipo um vinho sabe e vai ficar muito lindo gostei é não gostei me deixou mais gorda isso aqui vai ficar mó bonitinho aqui embaixo pode ser por causa da sandália né que eu tô no pé mas como o negócio é caro então a gente aproveita e fala que é feio entendeu vou provar o preto mas não sei o tecido pelo menos é bom é bem grosso e o duro que mostra tudo o meu sutiã que eu quero usar tipo semana que vem entendeu bom o preto ficou um pouco melhor porém é o mesmo modelo né tá mostrando tudo o sutiã aqui aqui também ó mas ficou assim não sei gente acho que eu vou acabar levando esse vestido não tô pensando ele é muito cheguei será que eu vou usar eu amo essas cores achei muito 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 lindo mesmo só que daí tem que arrumar aqui né e o tecido é bom também não sei se você qualificou e o o e o e o o o o o o o o o Acabei de chegar em casa Calma que tá muito claro Gente do céu, tô muito cansada Isso, que eu não andei a metade por causa dessa caixa Mas que eu deixei lá no serviço Nem tava atrapalhando, se eu soubesse não andava mais Ou tava cansada real Eu quero ver o que que tem nessa caixa Porque ninguém me avisou quem vê essa caixa Eu sei que é da Owens Owens, acho que é assim que fala Ó, eu acho que o que tem É Gillette, Gillette é a marca no caso, né meu anjo É, prestou barba Ah, e sei lá, como fala, lâminas de barbear, pronto Vamos abrir pra ver o que que tem Mas eu não sabia que tinha A Owens eu não sabia que tinha Lâminas não, achava que era só É, absorvente Isso daqui é comprinha, depois eu mostro pra vocês Que eu comprei Essa aqui é a caixa, olha o tamanho dessa caixa Olha que chique Caixa bonita Se tivesse coisa aqui de quebrar, eu tô lascada Porque olha Olha que legal, tem até velcro aqui Felcro, sei lá como fala Olha Olha o tanto de absorvente Que absorvente diário Isso daqui é novo É um cheiro bom, hein Hum Se eu soubesse tinha ido antes Lá, entendeu Cadê são aquelas Acabou pra mim ontem Caramba, gente É chocada Olha o... Estou chocada Olha o tanto de absorvente Eu não gosto de usar muito absorvente diário não Vou dar tudo pra minha mãe A mãe ama absorvente diário Vocês acreditam? Gente, tô chocada O que eu uso Mais esses aqui, ó Absorvente noturno Eu uso pra dia, pra tarde Eu amo absorvente noturno Gente, que demais Eu tô morta Eu tenho absorvente pro resto da vida Olha essa cara Gente, que demais Ah, mas muito obrigada Vocês arrasaram Eu não tava esperando Eu não recebi e-mail Eles simplesmente mandaram Gente, tá vendo? Por isso que eu gosto dessas empresas, ó Chocada Vamos ver aqui o que tá escrito Querida Bruna Mais um ano chegou Trazendo sentimentos Nananã Esse aqui é cheiroso, gente Todos são cheirosos Tô chocada Nossa, esse noturno aqui é maravilhoso Vou até usar Nem tomo estrada uma bolsa Só porque é cheiroso Ganha na compra de duas linhas diferentes de Owens Para seu dia, noite e para todos os dias Ganhe bônus no celular de 10 reais Olha, que demais Você compra e cadastra no site Promoção É a Owens mesmo que fala Você ganha 10 reais de bônus Arrasaram Sério, chocada Chocada Não tava esperando por isso, não Muito obrigada Agora vamos mostrar pra vocês Comprinhas Que eu comprei lá Vamos lá Ah, só esclarecendo As dúvidas de várias migas Perguntando por que eu não faço mais vídeos recebidos É assim, gente Vou explicar pra vocês Tem mês que entra um monte de empresas em contato Querendo enviar produtos pra gente Coisas Pra poder mostrar aí algum vídeo Tipo vídeos recebidos Aí tem mês que tá tipo recheado Faço um monte de vídeos recebidos Tem outro mês Que nenhuma empresa entra em contato A gente tem que entrar em contato com a empresa Aí tem que ficar lá Mendigando os negócios Pra empresa te enviar Entendeu? Então eu desisti de fazer vídeo de recebidos Então quando a empresa manda porque ela quer Aí eu vou e mostro pra vocês Ou em vlog Ou em vídeo de... Em vídeo não Ou no Instagram Entendeu? Mas eu não fico pedindo mais nada pra empresa não Antes eu pedia Confesso Aí entrava em contato Ah, você quer enviar o produto Pra poder fazer recebidos E nananã Aí a empresa enviava, sabe? Mas é muito chato isso De ficar pedindo Até parece que eu tô Como se diz A empresa tá enviando tipo por obrigação, sabe? E não No caso eu tava divulgando uma marca de graça Então eu parei de fazer recebidos Quem quiser enviar, envia Tem a caixa postal aqui Que eu mostro em algum vlog Ou lá no meu Instagram Mas eu parei de fazer vídeo de recebidos Eu gosto Mas, né Tem que ficar se submetendo Nem digando pra empresa Vem me enviar os produtos Eu desisti de fazer Então agora vamos para Comprinhas Dessa vez eu comprei bastante coisa Mas vamos lá Essa aqui é da outra loja Nessa loja aqui Aqui tem Eu comprei aquele macacão Que vocês viram A mulher me deu 5 reais de desconto O macacão tava saindo 89,90 Ela me deu 4,90 Ó De desconto Por causa do furinho Ela falou Ai, é lindo esse macacão Foi lindo Pena que tá rasgado atrás Mas vou dar um jeito Aí ela viu Dela Ah, você dá desconto Foi 4,90 Mas foi desconto, né Eu ia pagar Sem desconto meu Aí só vou pedir pra minha mãe Subir um pouquinho Aqui em cima E costurar aqui atrás No caso Como é o aniversário da minha sogra Eu tô querendo E já com ele Eu vou ver Ai, esqueci de passar na loja Pra comprar Linha branca Vou ver se eu tenho ali na caixinha Senão eu mesmo costuro Essa parte aqui atrás, ó E vou com ele assim mesmo hoje Porque eu sou dessas Que quero usar roupa no mesmo dia Na escala Eu passei lá Comprei Uma blusa preta Assim, normal Uma blusa branca Lisa, normal Foi R$15,99 Cada uma E comprei Essas duas calçadinhas Pro Vinic Vamos ver se vai servir Paguei R$60,00 R$59,99 Eu achei muito linda Eu peguei aquela branca Não mostrei pra vocês Branca não, né Jeans claro Ela é assim Ela é skinny E essa jeans mais escura Que no caso Aqui na câmera Está bem claro Peraí Assim É skinny também Foi o mesmo valor Ó, tá escrito aqui, ó Que é skinny Foi R$59,99 Quando ele chegar Eu peço pra ele provar Pra vocês ver como vai ficar Eu amei as calças E Na escala Só foi na escala de cima Tem duas escalas lá Eu achei a calça Que a minha escola Estava querendo Eu fui Na escala dessa daqui Eu já tinha procurado Não tinha listrada Só tinha lisa Ou florida Aí eu fui no Torra Torra Não tinha E fui numa outra Que eu esqueci o nome Ah, essa aqui foi na De Manos Que eu comprei Essa aqui foi na De Manos Fui nas duas escalas E na Torra Torra Não tinha E essa aqui foi na De Manos Foi R$30,00, ó Ela queria assim Tinha uma preta e branca Uma só A moça levou Se ela não gostar Ela vai lá e troca por outra Mas é difícil Minha sogra normalmente gosta De tudo assim que a gente dá Sabe? Ela não é enjoada não E Na Marisa Eu comprei só aquele cardigan Que eu mostrei pra vocês Que eu perdi Eu tenho um que é rasgado De tanto que eu usei O outro eu não sei onde está E o outro que eu tinha Eu dei pra minha sogra Porque ela ficou insistindo Insistindo Querendo, querendo, querendo Eu falei Toma Aí eu dei Mas maravilhosa as blusas Eu amo Porque Se eu usar no frio Quando tá médio assim Sabe? Não tá nem frio nem calor Amo E foi R$69,95 E agora por último Por último não Tem da C&A ainda Penúltimo Foi daquela loja lá De Xing Ling Que eu mostrei pra vocês E eu comprei Cadê meu brinco, gente? Ah, eu acho que a mulher guardou Ah, guardou Eu comprei Essa bolsa aqui Vermelha Foi R$25 E Aquela que eu falei pra vocês, né? Ó, algumas partes do vídeo Ficou baixa Porque Eu tava gravando com o celular Porque eu fiquei com vergonha De gravar com a câmera, sabe? O povo já tava me olhando E gravando com o celular Aí eu falei Vou gravar só com o celular Então ignora algumas partes aí, tá? Eu vou aumentar o volume Mas provavelmente vai ficar meio baixo Porque é som de celular, gente Não adianta Aí essa bolsa aqui, ó Eu falei que deve estar copiando O GG Da Da Gucci, né? É tipo aquilo Amiga, me empresta seu trabalho Tá, só não faço igual Ok Aí fez uma bola, ó Eu não sei se é uma marca De Xing Ling Mas, ó Certeza que eles imitaram, gente A bolsa da Gucci Até eu uso desenho Meio assim, ó Enfim, foi R$25 Comprei esses pares Aí tem um, dois, três, quatro Acho que é cinco Cinco pares de sírios postiços Esse sírios é bom Foi R$18 Aí eu comprei este brinco aqui, ó Ele é assim E é um furo Pra você colocar, tipo, num furo E o outro é de pressão, sabe? Você coloca assim Eu vou colocar pra depois a gente ver como que vai ficar Mas ele fica, tipo, na orelha toda, assim, sabe? Vamos ver Foi R$6 E esse outro aqui Amo, né? Mas é uma bolona grande, ó Essa pérola aqui, maior Que foi R$7 Aí eu comprei essas esponjinhas Que eu gosto bastante Eu vou molhar elas Pra ver se elas são boas Mas eu acho que eu gostava, ó Pelo menos assim, só assim, sem molhar Elas já são bem, bem molinhas E foi R$4 Veio R$4 Então foi R$1 cada uma Aí eu comprei essa daqui pra ver se é boa Tô botando fé não, viu? Confesso Essa daqui Olha, eu acho que vai ser ruim, hein? Foi R$5 Da marca Kishi Já vou até molhar ali pra ver com vocês se vai dar certo Pelo menos essa daqui, ó, é maciozinha Se não dá certo molhada, pelo menos seca ela é boa E foi só Lá dessa loja xinguilinha Foi só isso que eu comprei As esponjinhas, os cílios e a bolsa E o brinco E por último Por último eu comprei aquele vestido Não sei se vai ficar bom Eu vou provar com a botinha que eu falei pra vocês que eu tenho De veludo Dessa cor aqui E também com a minha sandália bege Se ficar bom, aí eu vou ficar Se não eu vou lá, troco por duas blusinhas Duas blusinhas lá que tava saindo R$19,90 E eu sei que vou usar, né? Foi R$39,99, gente Aí é só pedir pra minha mãe apertar Caso eu for ficar mesmo E ali de manga longa Eu gostei Aí depois eu passei Na americana Comprei bis Comprei dois Deixei uma com minhas primas e com a minha irmã Porque nessa loja onde a minha irmã trabalha Minhas duas primas trabalham lá A Carol e a Erika A mãe da Lorena Aí trabalha a minha amiga Cris A Polly Mais duas meninas Que eu esqueci o nome delas no caso Acho que é Bia, se eu não me engano Que já virou conhecidas assim Trabalha tudo lá na mesma loja Eu comprei um bis E amendoim E é isso, gente Acabou-se Eu só mandei mais por causa dessa caixa, entendeu? Porque se não, meu amor Pelo menos tive um pouco de sorte Normalmente eu não acho nada na cidade Bom e barato Então agora eu vou molhar essa esponjinha Pra ver se é boa Vamos lá Estão preparadas? Vamos lá Não tô botando fé nenhuma nessa esponjinha, viu? Ah Vai, querida Eu acho que eu vou pagar a língua, hein? Ou não Vai pra ficar mudando É, ela não é nada macia É dura Comparada com aquela outra lá Que eu paguei 4 reais em 4 Ela seca É mais macia que essa daqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Olha isso, gente Não Não deu certo É muito Muito dura A outra é melhor Então Não comprem dessa, tá? Eu vou testar A outra eu já usei já Como eu disse pra vocês A outra seca é melhor que essa daqui molhada Ela até cresceu, ó Mas ela é dura Você sente que tem algum negócio dentro dela Agora deixa eu guardar essa zona Olha isso E Quando for A hora de eu me trocar Que agora são Acho que já é 4 horas já 4h40, ó Eu já vou tomar banho E Quando a gente for lá pro Restaurante Comemorar a aniversidade da minha sogra Eu volto aqui, tá bom? Olha, eu só quero dizer Que eu estou apaixonada por esse macacão Eu sou minha mãe Só vai dar um apertadinho aqui em cima Uns dois dedos, eu acho Tirei o sutiã Gente Lindo Lindo Olha isso Ai, na câmera está me deixando um balãozão Palhaçada Olha aqui Que lindo que ficou Não vou precisar cortar, ó Nossa, ficou muito lindo Amei Real Ainda bem que eu peguei Que senão eu ia ficar revoltada pensando E tem dois botos aqui, ó Um aqui e outro aqui Ó, e este vestido Ficou assim, ó Falei pra colocar com essa botinha aqui, ó Tá vendo? Aí ficou assim Atrás eu dei um nó ali Minha mãe vai ter que apertar aqui Ó, tá vendo? Eu achei que combinou Ficou legal Mas eu não sei se ficou legal em mim Se dá uma subidinha assim Cortar um pouquinho Acho que ele fica melhor Ó Aqui ele é assim Gostei Acho que eu vou acabar ficando com ele Adivinha o que eu acabei de fazer? Costurei Aquele rasgo aqui atrás Com linha preta, tá? Mas no caso não deu pra ver não Eu costurei antes, ó Aqui estava o rasgo Vocês lembram? Não, mentira, aqui embaixo Aqui, ó Mas não dá pra ver a linha Dá pra ver as linhas branca Desfiando Que era onde estava o rasgo Mas como eu costurei mais fininho, ó Ficou assim aqui, ó Mas depois eu vou levar lá pra minha mãe Pra ela costurar aquela linha branca E reforçar mais Costurei assim Eu fui, depois voltei E aqui dei um nó Mas aqui não dá pra ver Então eu vou usar ele à noite Apesar de estar um pouco larguinho Mas não vai mostrar o sutiã Que eu vou usar o outro Que ele é um pouco mais decotado Do que esse que vocês viram Então eu vou usar ele à noite Porque eu sou dessas Comprar roupas Eu só quero usar no mesmo dia Eu vou usar essa bolsa também Só sapato que eu não comprei novo Mas vou usar aquele ali, ó Olha quem chegou Quem chega Olha isso, absorvente Por um bom tempo Always Vocês são uns caras Owens, não é? Always Always Pra mim é always Pra mim é Owens Always Vocês são uns caras mesmo, hein Já Olha isso Economizar uma grana já Olha Nossa, que top Ó, acabamos de voltar do... Tô quase usando isso Ridico Ó, gente Essa é uma das calças que eu comprei Ai, que linda ficou Ficou muito linda Porém, essa daqui Eu vi que era pequena E eu trouxe Né, cabeçona Vou ter que trocar com uma 44 Mas essa ficou linda demais, ó São os modelos diferenciados O que você tá querendo? Pior que ele sabe mesmo É um modelo diferenciado, ó E é cheiroso Cheira Esse aqui Bom, né? Falei que eu vou usar mesmo Não tô... Deixar a bebeca cheirosa Ridículo Agora a Renith me pegou Já botei o pijama aqui, ó Os pijamas bem lindos, assim E eu gravei um Se Arrume Comigo Peraí que não tá focando Gravei um Se Arrume Comigo Pra aniversário da minha sogra E gravei um pouquinho lá também Do que que a gente... Onde a gente foi O que a gente foi comer Porque esse vídeo ficou muito grande, gente Tô aqui terminando de digitar Eu não tô nem na metade ainda E já deu 9 minutos Provavelmente vai dar uns 25 ou 30 minutos Então por isso que eu gravei separado E já entra semana que vem, tá bom? Então espero muito que você tenha gostado do vídeo Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau